Olá meu amigo e minha amiga baixista Com muita alegria trago aqui pra vocês o anúncio de mais um lançamento de mais um ebook uma série de ebooks que vou, pretendo fazer aí no decorrer desse ano e dos próximos anos que é essa série chamada Acordes no Baixo de Seis Cordas Esse foi um pedido aí dos amigos aí que me acompanham dos baixistas que me acompanham no Youtube em outras redes sociais já faz um tempinho eles vêm pedindo pra eu falar mais sobre essa questão de formação de acorde nesse instrumento, no Baixo de Seis Cordas fiz alguns vídeos, pretendo fazer mais, claro e alguns até pediram pra eu fazer um ebook, um livro então tá aí, vou falar aqui nesse vídeo sobre o volume 1 dessa série vou dar uma explicada aí o que você vai encontrar nesse volume 1 bem, agora é importante dizer uma coisa embora o foco desse volume, o foco dessa série é o Baixo de Seis Cordas porque ele tem mais possibilidade de montagem de acorde simplesmente por ter mais cordas, claro mas a maioria das digitações a maioria das aberturas você também pode reproduzir no Baixo de 5 e de 4 cordas também então, na verdade, o foco é o de 6 mas você pode utilizar nos outros instrumentos também então, vamos lá o que você vai encontrar nesse livro? vou falar nesse primeiro volume das tríades então, de todas as tríades da tríade maior, menor da tríade aumentada, diminuta sus4, sus2 maior com nona adicionada e a menor com nona adicionada então, pra cada um desses acordes pra cada uma dessas tríades você vai ter um capítulo especial onde eu vou falar sobre a formação dessa tríade você vai encontrar um exercício que eu vou pedir em todos os capítulos pra você escrever as notas de cada uma das tríades pra que você vá guardando as notas de cada uma delas em todos os tons você vai encontrar uma seção de cifras as cifras utilizadas pra cada um desses acordes então, dentro do capítulo do acorde você vai encontrar a formação o exercício a cifra utilizada pra esse acorde você também vai ter uma seção onde eu vou falar sobre as aberturas ou seja, como a gente distribui as notas no braço do instrumento específico pro baixo então, são aberturas específicas pro baixo e a seção de digitações onde eu vou colocar as digitações possíveis de todas essas aberturas faladas anteriormente então, você vai encontrar essa seção pra cada um dos acordes trabalhados ainda tem um capítulo sobre inversões então, aí, nesse capítulo eu vou explicar sobre as inversões sobre quais acordes a gente pode inverter começa explicando o que é inversão uma explicação rápida ali pra não perder muito tempo pra quem não tem ideia do que é isso tem lá um parágrafo explicando isso não é tão difícil de entender, né e também falo, então, sobre as inversões do acorde e quais acordes podem ser invertidos então, não são todos que a gente vai inverter, né aí você vai lendo o livro você vai entender o porquê, tá e nessa seção de inversões você também vai ter a questão das aberturas quais aberturas a gente pode fazer nas inversões como elas vão ficar como vai ficar a distribuição das notas nas inversões e também as digitações possíveis pra todas essas aberturas você vai ter cada digitação em cada acorde certinho como que você vai poder fazer e lá no final do livro você vai encontrar essa parte que eu chamo de anexo, né onde eu coloco as notas de cada um dos acordes trabalhados, né em todos os tons para que você corrija os exercícios que eu pedi em cada capítulo volta aqui a dizer, né em cada capítulo eu peço pra você escrever as notas de todos os acordes e depois você corrige usando anexo e também é uma forma de você consultar então, de repente você tá ali estudando dá um branco ali você fica com uma dúvida sobre quais qual é a nota realmente ali de um acorde X ou um acorde Y você corre lá e você pode consultar rapidamente, tá então é um livro voltado pra você que tem esse interesse em saber fazer acordes no instrumento mas também é importante eu também dizer isso aqui não é só pra montar o acorde no instrumento pra tocar o acorde mas é pra você ter o som do acorde na sua cabeça é importante a gente ter o som de todos os acordes na cabeça porque o nosso instrumento faz parte da harmonia então não necessariamente você vai estudar esses acordes pra tocar esses acordes na banda e quando você for tocar quando você for tocar por aí não necessariamente você precisa tocar fazendo acordes mas você precisa estudar isso sim isso é essencial pra todo mundo tá e aí pra quem gostar pra quem achar legal pra quem conhece um pouco do meu trabalho sabe que eu gosto muito de tocar os baixos solos que eu gosto muito de usar acordes quando eu tô tocando principalmente tocando sozinho tá então é isso se você se interessou achou legal acho que é um assunto bacana pra você estudar que você queira saber mais e tudo mais continue acompanhando virão outros volumes tá esse é só o primeiro nesse link aqui você vai poder entrar lá e saber mais sobre esse e outros livros também claro né dá até pra ver algumas páginas lá do livro e tal né pra ver se você realmente vai se interessar e assim adquirir tá vou deixar também na descrição do vídeo esse link então se você tá aí assistindo pelo youtube é só você arrastar aí e você também já clica lá já vai direto não precisa digitar nada então é isso espero com esse trabalho enriquecer um pouco mais o seu som ajudar você a desenvolver mais o seu ouvido harmônico e vamos nos conversando não deixe de deixar suas sugestões e seus pedidos olha aí o pessoal pediu se interessou é um assunto que eu adoro claro mas nunca imaginei que outras pessoas se interessasse tá vendo então resolvi fazer certo então é isso aí obrigado e bons estudos e bons estudos